Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chorão trazendo aí pra vocês mais uma corrida do GTA E o nome da corrida é Express Train to Raven, eu espero que seja essa realmente a pronúncia Vamos esperar preparar a sessão aí Bom galera, essa vai ser uma corrida então de esportivo clássico, vamos ver qual corre mais o Roosevelt Ixi, o Zetaip corre mais, mas não vou dizer Taip Apresentar pra vocês aí os participantes, Matheus, Gabriel 28, Heidner Gamer, Tef Play, Gabriel 17 Gabriel Faria, caramba quanto Gabriel, Freejack, Falange 13 e eu Vamos participar dessa corrida aí de duas voltas Como sempre eu espero ganhar né Minhas corridas tá 6 por 1 ali E aí está meu Zetaip Bozeninha não gente, não gente Nossa nego mete o dedo na bozina O ruim é que esse carro aqui não é tão bom de... Ah, não roda não tio, tio, roda não tio Ixi O mano meio que voou, sei lá o que aconteceu ali Ai, nossa esse carro é muito ruim de curva Valeu pela ajuda aí jovem Nossa, é muito lag, o negro sumindo e aparecendo Nossa, velho Esse vermelhinho tá muito bugado, cara Meu Deus Devia ter colocado o modo fantasma Esse cara é muito braço Que isso Eu tô em sétimo, cara Que absurdo Agora não consigo pegar aqueles caras bugados lá da frente Mas nem a palma Esse cara fala pra mim colocar esse modo de jogo Mas por isso que eu não coloco, velho O nego não sabe correr Fica se batendo Tô em sexto Vamos ver se consigo acompanhar mais... Nossa Carro duro da porra Meu Deus, velho Faz teu jogo aí, maluco Meluco Nossa senhora Nunca mais eu fico horrível de esportivo clássico Carro duro do demônio Tô em sexto Tô em sexto, hein Nossa, olha o vermelhinho bugado Nossa, esse tá tenso, hein Tá com internet 3kb O cara tá meio que voando Meu Deus, velho Até que enfim eu passei esse cara, mano O cara tá desaparecendo e aparecendo, mano Já tem nego acabando a corrida, velho Acho que eu vou tomar a INC, hein Tentar passar esse verdinho aqui Vai que dá, hein Vai que dá, hein Agora, hein Boa, chorão Boa, garota E quarto, hein Acho que mais que isso a gente não consegue ficar Já tem dois ali na frente, né Não sei se é retardatário O que que é Ah, eu vou dar de frente Hum, foi por pouco Essa corrida aqui é cheia de surpresa, mano Olha os primeiros Ele devia bater nos caras, né Atrasar o lado deles Ah, que que é isso Ah, meu Deus do céu, cara Nossa, é 40 anos pra voltar Nossa, o cara tá mal Voltei em quinto ainda Os caras já terminaram, já, velho Nossa, me arrependi profundamente De uma corrida de Esportivo clássico Em quinto, velho Mas também tenho vários mancados Bom, galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado do Do massacre aí Que eu sofri Se gostou, não esqueça de avaliar o vídeo Dá aquele joinha, aquela favoritada Pra ajudar a divulgação Mas o principal Assiste aí o vídeo até o final Pra acompanhar a galerinha que ganha também, beleza Valeu E até o próximo E até o próximo